Eu vou cortar aqui hoje um vestido de criança, vou deixar o molde para vocês no final do vídeo, bem fácil. Eu já dobrei aqui uma vez, aí eu vou dobrar mais uma que eu cortar as duas juntas, fica mais fácil. Aí já cortei as duas partes, frente e costa, só que a frente aqui eu vou abaixar um pouco o decote, fiz um molde um só. Aí eu abaixo um pouco mais o decote da frente. E aqui eu vou cortar a saia do vestido, vou dobrar assim. Já estou dobrado uma vez, eu vou dobrar outra vez. Vou acertar aqui. Dobrei aqui quatro vezes, eu vou colocar a altura da saia vai ser 41 cm. Vou colocar mais dois centímetros para a barra. E esse tecido é uma malha, viu gente, por isso que não tem abertura no corpinho, senão teria que ter. E aqui, eu vou colocar aqui só para medir a cintura, mas eu vou deixar mais largo que eu vou dar um pouco de franzido, mas é pouco. Então vai ser isso. É um vestido bem fácil de fazer. Eu vou unir os ombros, vou fazer o acabamento. Vou costurar aqui. Vou costurar aqui o lado. E a saia aqui, ó. Eu vou dar um franzido. E para engarrar ela, mostro para vocês lá na máquina, bem fácil de fazer. Então, aqui eu já uni os ombros, né? E vou agora fazer, passei o overlock em volta e vou fazer o acabamento e dobrar assim. E aí E aí Eu já passei a costura em volta Agora eu estou costurando aqui dos lados Isso aqui é uma malha, mas eu costuro nessa máquina minha É muito bom costurar a malha, senão eu poderia posicionar o overlock Eu já costurei os lados, então eu vou passar o overlock aqui O corpinho já está pronto e agora aqui a sala Aí aqui eu passo um ponto de franzir aqui a volta toda Eu ponho no número 4 E se você quiser colocar no 5 também Para franzir Passa no 2 E aí é só eu puxar aqui E ajustar a largura Eu vou franzir ele e ajustar a largura aqui Olha gente, então eu já franzi aqui De acordo que dá certo aqui com o corpinho Aí agora eu vou pregar esse corpinho Assim Aqui ó E vou passar a costura Já passei a costura Já está pronto o vestido Muito fácil Que eu já fiz a barra Ó Muito fácil Acho que eu vou fazer um cintinho para colocar aqui Mostro para vocês Aí eu vou fazer aqui Uma fita assim para amarrar Eu cortei de 5 centímetros aqui Eu vou costurar ela em volta Fazer um laço Já costurei Deixei uma abertura aqui ó Para me virar Aí eu faço assim E aí ficou essa A beirada aqui ó Vou Misturar ela E o vestidinho que é A faixinha que eu fiz Para amarrar E eu coloquei essa rosa aqui Na faixinha Vou amarrar aqui Pode amarrar atrás Onde quiser Ó Ó Eu vou fazer um molde aqui Para vocês É bem fácil de fazer Aqui ó Eu vou descer 3 centímetros Aqui Aqui eu põe metade das costas Que as costas é 30 vai dar 15 Faça esse risco Aqui metade da cava Também é 30 Vai dar 15 E aqui é E aqui é um quarto Do busto Que é 70 Então um quarto Vai dar 17,5 Aqui Aí eu faço Esse contorno Aqui eu põe 6 centímetros A volta toda Aqui Arredondo E ligo Esse pontinho A esse Que é o ombro Aqui eu vou pôr O comprimento Do corpo Que é 27 E aqui Um quarto Da cintura É 60 Um quarto Vai dar 15 Eu vou Passar esse risco Unir um ponto Ao outro E aqui Como ele é uma camisetinha Eu vou descer Esse decote Eu vou pôr 12 Tiro um centímetro Aqui E tiro um centímetro Aqui Um centímetro e meio Mais ou menos Se você quiser Mais fininho Tiro um pouco Mais Faço isso E já tá pronto O molde Vou recortar Ele aqui Fica o decote De trás Mas eu corto Aqui E esse eu deixo Pra frente Então eu dou Ele em frente E aqui Tá um molde Pra fazer Qualquer moldeiro Que vocês Quiserem Pode desenhar Nele É essa Forma De fazer O molde Gente Vocês que gostam Da costura Acompanham Meu canal Gostaria De aprender Mais Gostaria De fazer O molde E cortar Fazer Sua própria Roupa Ou se tornar Uma profissional Da área Eu vou deixar Um link Aqui na descrição Do vídeo Pra você Dar uma olhada No curso Completo Digo